Sejas, meu universo, não quero dar-te só um pouco do meu tempo Não quero dar-te um dia apenas da semana Sejas, meu universo, não quero dar-te as palavras como gotas Quero que saia um dilúvio de bênçãos da minha boca Que sejas, meu universo, que sejas tudo o que sinto e o que penso Que de manhã seja o primeiro pensamento E aqui, e aqui, aí como destuga, a minha voz encanta ele Que sejas, meu universo, que enchas cada um dos meus pensamentos Que a tua presença e o teu poder sejam alimento Jesus, este é o meu desejo Que sejas, meu universo, que sejas, meu universo, não quero dar-te só uma parte dos meus anos Te quero dono do meu tempo e dos meus planos Que sejas, meu universo, não quero a minha vontade Quero agradar-te e cada sonho que há em mim Quero entregar-te Que sejas, meu universo, que sejas tudo o que sinto e o que penso Que de manhã seja o primeiro pensamento Que a luz em minha janela Que sejas, meu universo, que enchas cada um dos meus pensamentos Que a tua presença e o teu poder sejam alimento Jesus, este é o meu desejo Que sejas, meu universo, que sejas tudo o que sinto E o que sinto e o que penso Que de manhã seja o primeiro pensamento E a luz em minha janela Que sejas, meu universo, que enchas cada um dos meus pensamentos Que a luz em minha janela Que a tua presença e o teu poder sejam alimento Jesus, este é o nosso desejo Na 93, Jesus é o nosso universo Valeu!